Hoje, nossa entrevista não acontece aqui no estúdio da TVC. O repórter Emanuel Bruno foi conversar com uma das maiores atrizes do Brasil, Renata Sorrá. Quem é que não se lembra da famosa Nazaré? Então, vamos conferir agora. Bem, Wenderson, eu estou aqui do lado de uma das atrizes brasileiras que dispensa qualquer tipo de apresentação, já que os papéis antológicos e a carreira falam por si. Renata Sorrá, aqui do meu lado, que está aqui em cartaz, em Fortaleza, com a peça Esta Criança. Renata, fala um pouco para a gente, em cena você vive vários personagens, sobre o que trata, sobre o que é bom dessa peça. Então, é uma peça de um escritor francês chamado Joël Pomerat. A gente estreou no Rio em 2012 com a Companhia Brasileira de Teatro. A gente viajou pelo Brasil fazendo e agora estamos em Fortaleza. Tivemos o convite para vir para cá, que muito nos honrou, muito bom vir para cá. Eu tinha vindo há anos atrás, Fortaleza fazendo Chile e Valentina, no... José de Alencar. José de Alencar, isso mesmo, no Teatro José de Alencar. Então, é um prazer enorme voltar à Fortaleza trabalhando. Então, essa peça, ela trata do relacionamento entre pais e filhos. Então, são todos... Nós somos todos, nós somos filhos. E alguns são... Alguns são pais, né? Outros não. Então, é esse relacionamento. São dez cenas... São dez cenas... São os complicados, às vezes, né? Os dez são só complicados. São os complicados, né? Porque o complicado é que dá essa liga, claro, essa tensão. Então, são dez cenas, são 22 personagens ao todo. Eu faço sete mulheres, que vai desde uma mulher grávida, uma jovem grávida, uma menina de cinco anos visitando o pai, até uma mulher que tem a missão trágica de reconhecer o filho morto. Tem uma outra mulher que é tão impressionante, mas eu não faço, é a Giovana que faz, que ela dá o filho. Então, o reconhecimento é direto. Eu sei que a gente fez nos céus de São Paulo agora, na Pê, nove céus. E foi incrível a reação, porque eles falavam, essa peça foi escrita para a gente. Está ali. Está ali. Então, é uma identificação imediata com a plateia. É incrível. E como é que é o processo? São sete personagens, como você diz. Como é construir esses personagens? Como é o seu processo criativo? Não, eu acho que... Eu não tenho, assim, um processo criativo. Eu me entrego ao diretor. Ainda mais se eu gosto do diretor, que é o caso. Uma paixão que eu tenho pelo Márcio Abreu. Ele é incrível. Então, eu me entrego, eu me entrego à direção, a essa troca, que eu acho tão linda, essa troca do diretor com ator. Eu acho que não são personagens. Eu nunca procuro fazer personagens. Somos nós, os nossos sentimentos escondidos, íntimos. Onde é que eu fui buscar essas mulheres? Em mim. Elas não estão fora de mim. Elas estão dentro de mim. O trabalho nosso do ensaio é justamente buscar esses sentimentos dentro da gente. Onde é que eu tenho essa menina ainda de cinco anos, que o pai rejeita? Onde é que eu tenho essa mulher jovem grávida, que a gente vê que não vai dar certo aquela gravidez, que não vai... E ela diz que vai, que ela vai ser diferente da mãe, que tudo vai dar certo para ela. Então, alguns é mais difícil. Isso de reconhecer o filho morto, aí é difícil. Mas, da mesma maneira como é difícil, eu fazia que eu já fiz Medéia. Como é que você faz Medéia? Onde é que você bota aquele sentimento de uma mãe que mata os filhos? Então, isso, para mim, é a coisa mais linda dessa profissão do ator. É isso. É você procurar dentro de você e não ficar só para você. Por exemplo, esse encontro hoje, que a gente vai ter aqui de noite. Depois de quatro anos que a gente já estreou a peça. Com esse público que vai vir, que vai ser um momento único. Só nós, essa troca. Eu preciso deles e eles precisam de mim. Então, de nós, dos atores que estão em cena. Então, é muito bonito isso no teatro. Renata, essa parceria com a Companhia Brasileira de Teatro, fala, é o primeiro projeto. A primeira vez que a gente fez junto foi a peça, Esta Criança, do Joel Pomerado. E a gente estreou, agora tem um ano e meio, mais ou menos, o Crum, que era de um autor israelense, chamado Hanok Levine. Nós fizemos já, já viajamos, fizemos no Rio, fizemos em São Paulo. E vamos esperar vir aqui para Fortaleza, para mostrar o Crum também, que é uma peça muito boa. Renata, eu acho que não tem como a gente não falar sobre seus personagens antológicos. Ah, eu tenho o maior orgulho deles. E eu queria que você explicasse para a gente, para o pessoal que está vendo em casa, o seguinte, a Helena Roitman foi há quase 30 anos atrás. É. A Nazaré foi há mais de 15 anos atrás. Não, a Nazaré tem menos. Tem menos. Tem, tem. Olha, a Medéia, eu fiz a Nazaré logo depois de eu fazer a Medéia no teatro. Então, nós estamos, tem mais ou menos uns 7 anos a Nazaré. É, tem uns 7 anos. São personagens vivos na memória do telespectador. São, é incrível. O que você, o que se deve, Renata? Eu acho que... Esse sucesso é enorme, até hoje. É, eu acho que foram personagens bem escritos. A Heleninha Roitman, escrita pelo Gilberto Braga. E também, agora, a Senhora do Destino, a Nazaré, que é maravilhosa. Agnaldo Silva. Agnaldo Silva escreveu. Então, foram personagens muito bem escritas, que estavam na hora certa, no momento certo, num Brasil certo. A Heleninha, vale tudo, foi numa época no Brasil que as pessoas diziam assim, o último a sair apaga a luz. Quem sair da... Não sei se vocês lembram disso, mas o último que sair apaga a luz. Então, era um momento muito politicamente... E a novela falava sobre isso. Foi um momento difícil. E a Senhora do Destino foi um conjunto de ótimos diretores, ótimos atores, personagens maravilhosos. Um autor incrível, que é o Agnaldo Silva. Então, foi um conjunto de coisas que deu certo. A novela toda era muito boa. Te incomoda as pessoas ainda? Não. Não, eu acho incrível. Tem toda uma geração que não viu a Heleninha. E usam termos, hoje eu vou sair, vou beber, vai ser a Heleninha, que a Heleninha era alcoólatra. Não, não me incomoda, não, não me incomoda de jeito nenhum. Agora há pouco tempo eu soube que tem esses memes, né? Sim, os memes. E um da Nazaré foi o mais acionado no mundo. Que ela fica procurando uma... É, que ela fica procurando. Sim, é. Por causa, eu acho, da eleição nos Estados Unidos. É uma forma de reconhecimento, não é isso? É, eu acho engraçado. Eu fico assim, às vezes eu me assusto até. Eu digo, não é possível, meu Deus. Coisa estranha isso. Mas eu tenho... Eu gosto, eu gosto. Eu acho bom. Não fico chateada, não. Ok. Renata, muito obrigado por ter concedido essa entrevista para a gente. Tá bom. Muito sucesso pela sua temporada. Obrigada. É, sempre é bom. Teatro salva a gente, né? Teatro é vivo. Teatro é... Cada dia mais você tem uma relação assim, ao vivo, com sentimentos, uma troca dessas. Isso é precioso, isso é raro, isso salva a gente. Muito obrigado. Obrigada a você. Muito sucesso. Volte às vezes para a Fortaleza. Com certeza, com cruma a gente vai voltar. O Anderson vai com você no nosso estúdio. Uma bela reportagem. E olha só, o espetáculo Esta Criança, com a atriz Renata Sorrá, está em cartaz na Caixa Cultural. Fortaleza, com sessões na sexta-feira, às oito da noite. No sábado, são duas sessões, às seis e oito e meia da noite. E no domingo, às sete da noite. Imperdível.